Olá, tudo bem com você? Meu nome é Victor e hoje eu vou falar com você por onde começar a sua leitura neste universo da meditação, tá bom? Segue comigo. O que eu tenho para dizer sobre leitura? Isso é um hábito que está se perdendo, que hoje em dia as pessoas estão lendo cada vez e cada vez menos, a falência das grandes livrarias, todo esse processo que as pessoas estão tendo seu tempo tomado pelo uso das mídias, pelo uso dos eletrônicos, pelo uso do streaming, essa dificuldade das pessoas de terem um tempo para parar e ler. As atividades com os eletrônicos têm a característica de serem mais chamativas, mais atrativas, e o hábito da leitura tem sido deixado para segundo plano. Ao deixar isso para o segundo plano, as pessoas acabam perdendo a chance de fazer maior centramento, de fazer qualidade de concentração, qualidade de atenção, que é algo muito importante para o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da capacidade de se criar ideias e se criar uma forma de pensar. Se todas as pessoas que estivessem indo para o celular ou para o tablet estivessem fazendo leitura, mas leitura de textos, nós teríamos uma condição, sim, de um aproveitamento da tecnologia nessa direção. Mas não é isso que acontece. O aproveitamento está se dando de uma forma contrária. As pessoas estão indo para os aparelhos para ficarem mais distraídas. E a meditação, ela vem na contramão disso. Então ela vem junto com a leitura para ajudar você a se tornar mais atento e mais ligado, mais concentrado na atividade que você deve desenvolver. Então, no caso da leitura, a leitura é quase um exercício próximo, um exercício irmão da meditação. Então ela vem a contribuir para o seu processo de tranquilizar, de acalmar, de se concentrar, de desenvolver a sua condição de atenção, a sua condição da parte mais evoluída do cérebro. Agora, o que eu tenho a lhe dizer sobre livros de meditação? Então, o primeiro livro que eu sugiro que você leia é o livro A Arte da Felicidade, que é o livro do Dalai Lama, que faz uma entrevista junto a um psiquiatra que traz várias questões sobre o funcionamento da mente. É um ótimo livro para se conhecer um pouco sobre meditação e aprender sobre o desenvolvimento da mente. Tá bom? Um outro livro que eu sugiro que você leia é um livro da editora Bodhigaya. O livro se chama Coração da Compreensão, do meu professor Thich Nhat Hanh. Esse livro, apesar de tratar de um sutra específico budista, que é o Sutra do Coração, é um livro quase poético. É um livro que fala de como a meditação nos faz perceber o inter-ser, a interdependência, que é uma das qualidades cognitivas de quem atinge ou reconhece as noções de unidade, de que somos todos um, de que somos todos uma pessoa só, que somos um ser vivo no planeta, interligado. Então, essa é uma das minhas sugestões. Outra, uma sugestão que eu também indico para vocês. Outro livro que eu gostaria de sugerir, que me ajudou muito para entender a meditação, é o livro A Essência dos Ensinamentos do Buda, também do Thich Nhat Hanh. É um livro que também fala sobre os principais pontos do ensinamento budista e como isso é ensinado de uma forma muito simples, de uma forma muito direta. Então, ele vai aos principais pontos do ensinamento budista e apresenta esses principais pontos de uma maneira direta. Sobre meditação, na área do Yoga, eu sugiro alguns livros muito especiais, que são um pouco mais difíceis de encontrar, do professor Hermógenes. Tem um livro dele falando sobre a questão das diferentes práticas da espiritualidade, e como a espiritualidade em diferentes áreas está para nos integrar, nos unir, nos elevar. Este livro, O Essencial da Vida, é um livro do professor Hermógenes, que trabalha muito bem esse aspecto de apresentação das diferentes tradições e de como isso é um processo de elevação da consciência. Então, é um livro que eu indico também. Outro livro que eu indico, para quem quer saber um pouquinho mais sobre a história da meditação no mundo, e especialmente no cristianismo, é um livro de Thomas Merton, o maior escritor católico do século XX, chamado Místicos e Mestres Zen. Então, esse já é um livro um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais denso, mas é um bom livro para você se aprofundar nos estudos da meditação. Então, vou repetir aqui para você perder, eu sugeri A Arte da Felicidade do Dalai Lama, Coração da Compreensão do Thich Nhatan, sugeri A Essência dos Ensinamentos do Buda também do Thich Nhatan, sugeri do professor Hermógenes, O Essencial da Vida, Então, eu acredito que esses livros podem te ajudar a você avançar. E, por último, o quinto livro, não esqueci não, Thomas Merton, o livro sobre Místicos e o Mestre Zen. É um bom livro. Se você quer algo mais introdutório do Thomas Merton, tem Nenhum Homem é uma Ilha, que também é um livro mais introdutório. Então, é um dos livros que você também pode acessar. Então, eu acho que aqui você tem alguns livros interessantes sobre meditação, é uma forma de você se aprofundar nesse estudo, mas começando por uma porta de entrada muito positiva. Tá bom? Uma porta de entrada de qualidade. Ah, tem muita porcaria por aí. Com esse modismo do mindfulness, com essas coisas comerciais, com pessoas despreparadas, querendo assumir um conhecimento que pertence a uma tradição, isto tem popularizado livros de baixíssima qualidade nesta área também. Então, eu ficaria um pouco atento, e, como vocês veem, eu sugeri livros de professores ligados à grande tradição, a tradição do Yoga, a tradição do Budismo, a tradição católica, porque são pessoas que vivem a meditação na sua condição mais profunda, mais verdadeira, e não numa condição comercial e superficial. Se você quiser saber mais sobre isso, acessa nos links abaixo, nós temos cursos, workshops, vivências, trabalhos que vão agregar nesta profundidade. Espero ter contribuído a você, espero que você possa ter aprendido alguma coisa com este nosso vídeo aqui. Segue a gente, porque tem muito mais material que a gente desenvolve para ajudar você a se desenvolver. Eu também me desenvolvo a fazer esse trabalho e a gente se desenvolve juntos. Um grande abraço, até mais.